Verdade, Edu Agora que os enigmáticos caçador e comerciante sangram sobre a neve Você prossegue Você vislumbra uma luz a longe O fim se aproxima Já? Precisaremos de outro mapa Eita, uma casa? Eita porra Eu não consegui fazer esse aqui Meu Deus do céu O que é esse aqui mesmo, gente? Esse aqui, do canto Dá pra fazer a troca de cartas EOP? Eu não sei o que é esse, gente Esse negócio aqui É jogar pele embora? Como assim, jogar pele embora? Eu vou nesse aqui mesmo? Vocês acham que é melhor? É a comerciante? Eu não lembro real assim Vamos ver O entreposto da comerciante está abandonado Como sinal de respeito por aquela mulher singular Você pega apenas o que pode pagar Ah, eu troco pele de coelho então Por outras cartas Olha essa carta Espelho Eita porra, não dá pra saber E aí tem um outro E aí tem um outro Toca sino A gente... Acho que esse não tinha, né? Como que eu sei o valor? É a quantidade de HP? Será? O gato também Ele é bom Que é infinito, né? Filhote de lobo Ele upa Cangamba Eu acho que é o gambá Que a gente estava falando Que é esse que fede Gatinho preto Todo bonitinho Eu acho que, mano Ia ser legal A gente pegar um bicho diferente Mas a gente não tem Coisa pra isso A gente só tem duas cartas, né? A gente só tem duas cartas De um de coração, gente Eu acho que a gente só pode pegar Bichos que a gente consegue pagar É o Zorrilho Ah, eles são da mesma família Entendi, entendi Eu queria pegar um tentáculo Mas a gente não consegue pagar Oi, Corpse, tudo bom? Pode sim? Então eu peguei pra gente ver Ah, eu posso pegar duas Entendi Tá E aí acho que eu vou pegar o gato Então, talvez O que vocês acham? Uma pele por uma carta Entendi Eu vou pegar o gato Então, vai Ah, é pele de lobo Agora eu posso pegar Um que vale a pele de lobo Caralho Ó, a Han Toro Ela dá Han Toro Dá quatro A colmeia Olha, a colmeia A gente pode ficar pegando Abelha Infinita E aí a gente vai farmar Abelha Infinita O urso Ele volta pra mão Quando alguém morre Nossa O urso Ele vai pegar Muito Vai ser muito bom, gente Porque o urso Ele vai pra mão E aí, tipo Qualquer bicho meu Que morrer Vai ganhar um urso O urso Eu acho que é uma boa E aí a pele dourada Eu posso pegar A amálgama Eita porra Ura e Uli Criança 13 Ou espinha de carimbo Eu vou pegar, mano A amálgama Eu acho Porque é três de dano E três de HP Mas é dois sacrifícios só É só dois sacrifícios, né Ura e Uli Vocês acham? A gente não tem Quatro de Será que não vale Ficar com essa pele? Dá pra ficar? Será? É, será que dá Pra ficar com essa pele? Eu quero ficar com ela Eu acho que Valeria A amálgama Ela é afetada Pelo totem A gente tem A abelha Então eu vou pegar Ela Porque eu acho Que não dava Pra ficar com a pele Tô com medo Seu olhar É capturado Por uma singela cabana Ela emana Uma luz cálida Que resiste A escuridão Opressora da noite A cabana Sinaliza o fim Da sua jornada Eita Eu tô com medo É de medo É Halloween, né Zeramos Acabou Era só entrar na cabana E acabou Eu tenho que clicar em algo? Eu não sei Acho que não Eu tenho que andar Tá Ai Não se aproxime da cabana estranha Em hipótese alguma Não ofereça meus benefícios A qualquer viajante Vença meus ordalhos E seja recompensada abundantemente O ordalho ágil Compre três cartas Pelo menos uma delas Deve possuir o selo veloz O ordalho ápio Compre três cartas E pelo menos uma delas Deve possuir o selo aquático Ou O ordalho invulgar Compre três cartas E pelo menos uma delas Deve ser uma carta rara Eu acho que a gente tem Bastante carta rara No nosso baralho As outras duas A gente não tem nenhuma Eu não consigo ver meu baralho Que o ordalho invulgar comece Desejo melhor Aê Duas ainda Amalgama é uma carta rara Sucesso Considerarei a você Um dos meus benefícios Mais poderosos Cartas que alteram o jogo De forma dramática E você sequer Precisa comprá-las O benefício do Lorde Ossary Você começa as partidas Com oito ossos O benefício da visão Da pega rabuda Você pode escolher Qualquer carta do baralho Ao comprar dele Eita Ou O benefício da floresta Você começa todas as partidas Com abetos gigantes Em todos os seus espaços Pra eu ficar Farmando carta E ele me batendo Pra eu farmar Mas aí Se for Bicho que ataca aéreo Não adianta nada Não, os abetos gigantes Estancam Hit de ar Pega a rabuda É o da síndrome de pica Por quê? A rabudona É bom escolher Do baralho Ela tem síndrome de pica Entendi Então tá bom Pega o urso Pega o urso É, poder escolher A carta do seu baralho Eu acho que é muito forte Né, mano? Me deixou pensar ativo Hein, rabudinha Faremos isso de novo Eita O ordalho alado Compre três cartas Pelo menos uma delas Deve possuir o seu laéreo Ordalho circular Tenha um anel No seu baralho Pra passar automaticamente Um anel? Ou o ordalho Felpuda Por que você tá aqui, amor? Compre três cartas Pelo menos uma delas Deve ser uma carta de pele A gente deu nossas cartas De pele, né? Deixa o like na live Por favor Um anel Eu troquei todas as peles Agora E eu não tenho nenhum bicho Que voa, eu acho Tenho abelha Só Qual que é o do anel? O que é anel? A gente não teve anel, né? Eu acho que vai ter que ser O da abelha, então Porque A gente não tem Mais nenhuma pele A gente trocou todas, né? Ah, o argolídeo Entendi A gente tem ele A gente tem o argolídeo, né? A gente não tem abelha É só se um inseto morrer, né? Mano, é só ter chance De ser o argolídeo, então Seja o que Deus quiser Que o ordelho circular comece Mano, que cagada Não pode ser Que cagada Ah, um anel Sucesso Sua escolha de benefícios Benefício do Lorde Ossário Oito ossos Benefício do sangue da cabra Você começa as partidas Com uma cabra preta No tabuleiro Ou Benefício da ambidestria Você pode comprar duas cartas No início do seu turno Puta Que pariu, hein? Todas são muito boas É pra compensar Se der errado, né? Mano, a cabra Eu acho que é roubada Você começar com uma cabra No tabuleiro É bem bom, hein? Pode comprar Então, mas eu ia poder Comprar e escolher As duas cartas Não Não, duas cartas Eu acho que é melhor Porque a gente pode comprar E escolher quais duas cartas A gente pode pegar Duas cartas Eu acho que tá Eu acho que é Combina com a Pegarrabuda, mano Vamos pegar ela Eita, porra Dá pra voltar? Não, ele me Você conseguiu meus dois benefícios É bem legal, Corpse É bem legal Eu postei a primeira parte Se você quiser assistir depois Tá no canal já Ai, nossa, mano Foi muita sorte Não digo isso com frequência Mas estou impressionado Você é um oponente digno Contudo, daria um fim A sua vida em breve Tá se achando muito, hein, queridão? Tô nervoso Olha lá ele Você demorou Ele é um véio Todo doido Cogumelendo E estou ansioso Por outra partida Vamos jogar? Vamos Era ele O Face Reveal Tomara que você esteja preparado É muito injusto Eu só ter uma vida Talvez Mais uma Por segurança Tá brincando comigo Ele apaga a minha E ele tem três Ah, não Isso não é nem um pouco justo Ele rouba Ele rouba pra caralho Eu não sei o que faz Essa carta aqui, né Ele começa com O Homem Topeira Que não ataca E o Amálgama, né Acaba com ele Agora que você viu ele É, e ele fica girando As mascarinhas Gente, eu tô nervosa Eu vou começar colocando A fumaça e o esquilo E aí a gente Bota esse negócio aqui Pra ver o que ele faz Não sei o que faz Acho que é o do sino Igual aquele bicho Que a gente viu Ele bota dois sinos Um do lado do outro Se você quebrar os sinos Ele vai ficar puto E dar muito dano Não é? Eu acho que é É então, Maru Mano Vamos tentar É o que dá pra fazer Era outro selo? Vamos tentar Ver o que faz 3 de 3 Ele tá com 3 de dano É só isso que eu sei Ele botou um Louva-Deus Trifurcado Ele tá aqui em 3 Nossa Nossa Você tá maluco? Tá, vamos comprar então Tá, mas peraí Será que eu pego o esquilo Pra tentar invocar Um argolídeo Pra tancar o Louva-Deus Porque ele vai dar 3 de dano Eu vou desenhar Um deck desses Pra você, amor Essa carta não apareceu Pra mim O selo do argolídeo Toda vez que ele tomar Um hit A gente vai ganhar Uma abelha Eu acho que eu vou Pegar o argolídeo Ou É Primeiro eu vou pegar Um argolídeo E depois a gente Compra o baralho Não Eu acho que é melhor A gente comprar No baralho Uma criança Não O gato Algum bicho Tá muito alto, gente? É então, né? Um deck que só dá pra usar Uma vez Porque no final As cartas ficam tudo Rabiscada Costurada Fodida, né? Tá, vamos ver Eu tenho que comprar Alguma coisa O 28 ursos O 28 ursos é bom Porque ele não paga nada, hein? Mas a gente precisava De alguma coisa Que não precisasse De sacrifício, né? Eu acho que vamos pegar O 28 ursos Que a gente não teve A possibilidade De usar o 28 ursos Mano, mas então Olha a foto do 28 ursos É a mesma foto Daquelas cartas Que tinha nome O Kenai e tal Eram pessoas mesmo Não, então É duas cartas Aí Ah, eu achava Que eram duas cartas Dali e não o esquilo Entendeu? O esquilo não contava junto A foto é você mesmo, né? Ah, nem saiu Assim pra ele Olha, ele tá com A máscara do Coisa agora Significa que ele vai Usar algum poder Do garimpeiro, será? Ah, ele colocou A máscara Ele jogou a carta já, né? Mano, eu vou botar O 28 ursos Aqui no canto Não, eu fui burra Eu devia ter colocado Aqui pra ele tomar o hit Já e dar mais uma abelha Pra nós Mano, ele é muito Filho da puta Ele tem três amálgamas Mano, é muito injusto Ele rouba muito Cara E agora? Mano, eu vou pegar Um louva-a-deus E vou matar Aquele louva-a-deus Dele Mas o meu louva-a-deus Vai morrer pra amálgama Eu não sei E se eu pegar o urso Botar um esquilo E não sacrificar o esquilo O urso vai parar no lugar do esquilo E aí o urso Vai dar uma Uma cacetada Ai, será que ele vai É, pode ser Que ele transforme em ouro, né? Puta que pariu É, o lobo pode ser também O lobo também faria isso Não é melhor o urso? O urso dá mais dano e tanca mais Do que usar o outro lobo Ele não trocou a máscara? O lobo faz os outros darem dano Não, o lobo alfa só, né? Eu tenho esse lobo alfa ainda? Tenho Tenho o lobo alfa Dá pra usar as pepitas Dá dano, né? É verdade Talvez fosse melhor eu fazer isso agora Dá pra fazer as duas coisas, na verdade O alfa e o urso É isso E aí eu pego o esquilo agora Ele substituiu Ele não tá com nenhuma máscara ainda Então vai ser isso, gente Eu vou colocar o lobo alfa aqui O esquilo aqui E aí o esquilo E é isso É isso Eu não comprei o urso, né? Pra poder botar o urso Tem que ter o urso É, amigos Na volta a gente compra Eu vou usar a ampulheta Eu vou usar a ampulheta Mas vou fazer a mesma coisa A ideia é fazer a mesma coisa Eu vou pegar o urso, então Agora é pescador Eu... Puta que pariu Agora é o pescador Qualquer carta que eu colocar Ele vai pegar, gente Eu vou ter que colocar o esquilo E aí ele vai pegar o esquilo pra ele E aí eu vou morrer Ah, eu posso pular a vez De qualquer forma Se eu pular a vez Ele não vai pegar a minha carta, né? É, aí se eu pular a vez Ele não vai pegar a minha carta Então eu acho que... O lobo a Deus Ele é interessante Mas eu acho que é melhor A gente fazer isso primeiro Pra dar mais dano Talvez seja melhor Vamos fazer isso? Eu vou testar Se ele pegar a carta É paciência, gente Não tem o que fazer A gente tem que testar Seja o que Deus quiser Eu passo E aí a gente deixa isso pro próximo Agora nesse turno A gente pega outra coisa O que a gente pode pegar? A gente tem duas opções O lobo a Deus pode ser E uma criança 13 Ou um gato Não, acho que dá na mesma Criança 13 e o gato É que o gato você pode ficar Fazendo, 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 né? Ou outro lobo Ou o lobo A gente pode pegar o lobo Que vai entrar no lugar De outro bicho Eu tenho bastante ossinho também Era bom bicho de osso Mas a gente não tem quase, né? A gente não tem bicho de osso Eu só tenho esse aqui É bom pegar o esquilo Pra ele roubar, não? Ele já vai roubar esse, eu acho É só eu não jogar Nenhuma das cartas Por enquanto Não sei Puta que pariu É verdade, né? Porque eu não sei Quanto tem de HP Eu vou pegar o lobo a Deus primeiro Que eu acho que é bom Ah, tá balanceado aqui A gente... Mas se ele rouba esse Você não joga o urso É, não O urso não vai sair da minha mão Ele vai... Tipo... Ah, é verdade Eu vou ter que pôr dois esquilos, então Eu vou ter que jogar dois esquilos, gente Porque um ele vai roubar Então, tipo Ele tem que atacar um dos meus esquilos Não tem jeito É, vai ter que ser o esquilo Ai, nossa Eu fiz merda Dava pra eu ter sacrificado um dos esquilos E jogado o lobo a Deus E depois o outro esquilo Não, não dava Não dava Porque ele vai pegar um E aí o lobo vai entrar no lugar O urso Ele rouba sempre o último que foi colocado É isso mesmo Mas ele vai dar seis de dano Quanto eu tenho? Um, dois, três, quatro, cinco, seis Eu não perco Dá pra ir Dá pra tentar Dá pra tentar Vamos Ai, ele puxa pra trás Tá, e o urso entrou Ele trocou de máscara Certo? Deu bom Deu bom a ideia Só que meu Ele não matou esse aqui Eu não posso Eu não vou colocar lobo a Deus ainda Eu vou perder dano Se eu Eu vou Perder dois de dano Se eu puser ele agora Então Eu acho que vale a pena Vamos ver A gente Ele tem uma amálgama O meu urso vai matar essa amálgama A gente tem que matar essa amálgama de cá E matar o esquilo Pra gente poder matar depois, né? Porque aqui não dá pra gente bater Esse único espaço livre que a gente tem Ia ser bom se o esquilo estivesse aqui E o outro pra cá É, eu não vou matar aquele esquilo Esquilo, esquilo ainda Como que apaga a vela mesmo? Matando ele, né? É, eu tenho que dar dano nele Não tem outro jeito Dá pra pôr Não Matar o esquilo é meio chance É bom porque fica Tancando um espaço sem Né? Não tem porquê É Eu vou deixar pra impedir Então a gente tem que colocar Alguma coisa boa aqui Talvez a mesma coisa Que a gente fez agora Porque ele tá sem máscara A gente bota um esquilo aqui E aí A gente compra um esquilo E um lobo E o lobo Mata o... O... Não, talvez a amálgama valha mais a pena até Não, é que só o lobo entra Então a gente pega um esquilo e um lobo Deixa o esquilo, a amálgama vai bater Aí entra o lobo no lugar Bota o lobo a Deus no esquilo Mas aí eu vou perder dois de dano Não vale a pena Porque o lobo a Deus bate assim Se eu botar no canto Ele só vai bater de um lado Entendeu? Eu acho que não compensa Eu acho que é gastar uma carta boa à toa Entendeu? É isso Tá, ele botou Ah, ele botou um uraiuli assim Sem mais nem menos Ulisses Agora não tem o que a gente fazer É pegar a carta Pegar a carta pra ficar farmando Pra gente bater Até o uraiuli arregaçar o urso A criança 13 na frente do esquilo não compensa? Pra gente... Pra quê? Porque eu não sei A gente não vai sacrificar por enquanto, né? Coloca alguma carta voadora Eu não tenho nenhuma Vacilo Eu não tenho nenhuma A criança voa Verdade Porque ela é aérea Verdade, Cat Você é muito inteligente Você é muito inteligente Dá pra colocar a criança 13 E ela voa E aí a gente sacrifica Mas aí sacrifica pra o quê? Eu vou deixar ela lá por enquanto Eu vou pegar uma e colocar Mas... O rato pra ganhar item Mas o rato ataca A gente não quer tirar o esquilo dali Eu vou pegar a criança 13 Mais um esquilo E é isso E aí a gente bota a criança 13 por enquanto Puta que pariu Tem que... Tem que... Tem que... Coisar Tem que... Sacrificar Então vamos pro outro round O que que faz essa máscara mesmo? Eu tenho esquilo... Ah, é verdade Doida Deixa aqui Tá, e é isso, né? Por enquanto Era só essa carta dele Essa máscara dele Só colocam nas cartas foda É isso? É Eu acho que é isso, gente Aí quando mata o urso A gente bota o louva-a-deusa aqui Ou alguma coisa aqui Sei lá Mas por enquanto Acho que é isso, né? E sim, Vicky Mas aí o urso vai morrer E a gente o coloca Uh, pele de lobo Esse índio Ele vai upar Troque pelo que quiser Mas sabe que o residente Vai ficar e lutar por mim Mano, essa aqui é as memes Memes total Vou pegar o coiote Que eu tenho um monte de osso Posso pegar qualquer uma? Eu achava que era só essas daqui Eu vou pegar o ura-iuli Eu vou pegar Então Caralho Tá, daí ele matou aqui Agora eu ponho o louva-a-deus Eu sacrifico a criança 13 Eu vou pegar Né? Já que ofereceu tão gentilmente, né? Eu vou fazer o quê? Eu vou pegar uma Vamos ver o que a gente pega aqui Ah, sei lá Qualquer coisa agora, né? O amálgama, talvez Alguma coisa aqui Ou outra Não, outra criança 13 Não A cabra preta Pra gente poder sacrificar ela E a criança 13 E botar o ura-iuli Dá pra colocar ele Dá pra colocar ele agora Já Só que aí, tipo Ele vai atacar o Essindio, né? A lagartixa doida E aí ia ser bom Se a gente colocasse o louva-a-deus Porque o louva-a-deus Que ele ia atacar na Diagonal Porque vai precisar de mais rounds Pra poder matar Porque ele ainda tem outro bicho atrás, né? Ou não? É, eu acho que eu vou pegar a cabra Ele é melhor, eu acho, né? Os dentes estão quase Mas ele tem 3 vidas, gente Não pode esquecer O dano acumula atrás E eu vou pegar mais um esquilo, então Sei lá É que vai ter outros rounds depois É isso que eu tô na dúvida Se eu vou continuar com as mesmas cartas, né? Vou pegar um esquilo, então E vou fazer isso Vamos colocar Ele não vai estragar meu baralho, eu acho Essa estratégia de sempre ter um esquilo É bom, né? Nossa, tá roubado, hein? Olha o tanto de dano que eu tô dando Pode virar pepita Não dá pra saber Mas vamos Podia apagar as 3 logo Você existe o ataque das criaturas raras Contudo, o verdadeiro desafio ainda está por vir Figuras sombrias aparecem diante de você O brilho nos olhos delas sugere uma afinidade Mas ele está manchado pela culpa Elas traíram você O Louie é o Rosimar Tenho boas lembranças dessa Eram pessoas mesmo Ele botou um monte de toco na minha frente Mas os meus bichos Acaba tudo com toco na primeira Eles me traíram Mas Louie não dá pra matar, né? Mas não reseta, tá vendo? Tá acabando os esquilos, gente E agora? Eu acho que não tem muito o que fazer A gente vai ganhar Tipo, continuar matando Antes de chegar com o overkill do urso Exato Puta, vai matar o Ura e o Uli Verdade O rato de mochila Pra ver o que vem de item Vamos, né? E pegar um esquilo E seguir assim Ah, morreu de... Ai, mas... Ah, não, não Foi bom enquanto durou a nossa mesa Ela estava muito foda Agora... Agora... Tchau, tchau, né? Perdi do mesmo jeito, cara Não tem o que fazer Mas você vai dar dano total, não? Ah, ele não vai perder... Ele não vai dar tempo De dar o pilililuz, né? Vou pegar o amálgama E o gato, sei lá E o amálgama Tá ainda com o negócio E o esquilo Vai, foda-se Não tem mais ampulheta Tá, último round, então Ah, ele não conseguiu Yes Saiu o esquilo Lua maldita É claro que adiciona um drama Mas não agrega nenhum valor ao meu jogo Vejamos A câmera Isso é que é valor O que é isso? A lua? O cara jogou a lua Golpe de onidirecional Essa criatura ataca todos os espaços diante dela Que estejam ocupados por uma criatura Faz um ataque direto Caso não haja criaturas diante dela Rotação sincronizada Essa criatura atrai criaturas pequenas Como esquilos pra órbita dela No início do turno De quem a possuir Então, tipo, se eu jogar um esquilo Ele vai pegar Ele simplesmente jogou a lua A lua me traiu Ele roubou a lua Igual o gru dos minions, cara Ah, gente, é isso, né? Vamos pegar duas cartas Não tem o que fazer Agora é pegar a carta Tipo, não faz diferença, eu acho É, o meu dano tá forte Não tem o que fazer Agora é ir Tá, ele vai matar meu lobo Eu posso pôr outra criança 13 ali? Não, eu vou pôr alguma coisa de dano Você pegou o rolo de filme, certo? Meu plano se aproxima Da hora de derradeira Todavia, você tem que derrotá-lo primeiro Tá Eu de novo Tá, vamos ver o que a gente pode jogar aqui Que dá muito dano Eu não tenho mais nada Ah, amálgama Vai ser amálgama E ele vai dar abelha pra gente Ah, eu tenho que sacrificar Tá, peraí Esquilo Precisa de dois Vacilei Peraí, peraí Ficou, fui burra Vou colocar qualquer coisa Que precisa de um dano só Tipo, lobo franzino Acho que é o mais alto Que precisa É, não faz diferença Esse aqui Vai ser o lobo franzino Tem certeza É o que dá É isso Seja o que Deus quiser Ai, matou o lobo, né Tá, mas um bicho qualquer De um de dano Ah, eu tenho que comprar, né Comprei todo o meu baralho Agora vamos louvar a Deus E é isso Você destruiu mesmo a lua Só o que lhe resta É acabar comigo Como eu faço isso? Eu quero bater nele Eu quero acabar com ele Fique à vontade É, não tem mais o que fazer aqui Não tem como jogar a carta Tem como sacrificar Pra gente pegar um bicho Com mais dano Tipo, amar água Mas não faz diferença Derrote leite Vitória Duradoura O nome dele é leite O que foi isso? Era uma gravação O que que tá acontecendo? Lá nas velas Na mesinha dava pra pegar Uma fumaça extra Mentira É tipo O making of do jogo? Como volta? O que é? Olá, jogadores, eu sou o Lucky Carter e esse é outro vídeo de abertura de pack. Hoje eu estou aberto de packs de Cache Monsters e procurando esse épico, brilhante, TRANSCEND DOG! E aqui eu vou adicionar alguns VFX loucos com luz e bolsa ou algo. Ok, senhoras e senhores, eu estou aberto o meu primeiro pack. Estou me sentindo bem sobre isso. Estou me sentindo bem. Ele enlouqueceu e ele é o cara lá. Ele era viciado em cartinhas, será? Estou muito... Eu também, Cate, eu também. Estou me sentindo bem nas minhas mãos. Ok, vamos ver o que temos aqui. Algumas cartas de canto, talvez um pouco adicionado para o meu Draft Cube, vamos ver. E o nosso raro para este pack é... Bam Dog! Não é exatamente rivetoso, mas temos muitos packs para ir. Tadinho. Ele vai coringar porque ele não vai tirar nenhuma carta... Esse cara dá mais medo que o velho. Ele não é Lucky não, coitado. Ele é só Carter mesmo. É uma creepypasta! Eu comprei em uma venda de garagem. Eu comprei em uma venda de garagem. Imagina abrir um pack desse? Um booster desse? Sim. A parte de trás da carta podia ser mais bonita, né? E o nosso raro para este pack é... Blue Mage! Eu não tinha esse aqui no meu jogo. Não é, podia ser mais bonito que só escrito inscrição atrás da carta preta. É o cartatuber que não mostra as cartas, né? Quem abriu e reseala um pack? Eu tenho mó dó dos pacotinhos. É mó bonitinho, pacotinho de booster de jogo. Tem um set de coordenadas nesta carta. É um ARG. Parece que eles foram... ...arrados com uma pen. 49 degrés norte, 123 degrés norte. Eu acho que... Será que é o criador do jogo? Será que é o criador do jogo? Eu ia ficar com muito medo. Tipo, ainda ser perto, sabe? Ele foi. Ele foi checar. Virou... Qual que é o nome esquecido do Slenderman? Eu tenho a minha... ...olha de cabeça... ...e o caverna... ...e o caverna. Sempre vem para ver as cartas. Parece que essa carta avança a narrativa. Quais as chances, né? Isso. Marble Hornets, né? Marble Hornets. Ok. A carta é uma caveira assim? Uma sãzinha assim? Estão perto. Eu acho... Assumindo que há... Uma coisa... ... para se aproximar. Que ideia idiota. Eita porra. Eita caralho. Foi DF. Mas estava cheio a bateria. E tem para 400 minutos. Que lugar seguro. Olha a carta que eu tirei, que engraçada. Chama Maníaco do Parque. Hum... Tem umas coordenadas aqui. Ou... Está tendo um monte de coisa do Maníaco do Parque em volta do Parque Vila Lobos. Eu achei isso muito... Porque está tendo a série. Tipo, mano... Sério? Nesse mesmo lugar? Teve um arg mesmo, de verdade? Tirei o estrangulador da padaria. Que legal, mano. Eu adoro o arg. Teve um arg de Isaac uma vez, muito legal. Estava pouco enterrado isso aí, né? Estava lá... Ele estava de verdade batendo nos fãs com uma pá. Estava... Meu Deus. É uma caixa cheia de terra. Ia ser muito engraçado. Se fosse uma caixa, realmente tem um monte de terra dentro só. Um disquete! Foda. De inscrição. Foda. Ele vai embora? Ele não olhou se tinha mais nada na caixa? Ele não tirou a caixa? Ah, não. 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 Gente... Não! 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 Era isso só? Como você sabe? Você estava lá... Você não viu! Mano, tinha uma caixa inteira. Ele nem tirou... Mano, se eu achasse um negócio disso, nessa situação, eu ia tirar essa caixa e olhar ela de todos os ângulos. Eu ia tentar ver se tinha digitais, se tinha alguma dica embaixo, qualquer coisa. Ele só pegou e foi embora? Ah, não. Eu ainda guardava um feijão nela, exato. Então, quem tem leitor de disquete, né? É o meme do cara desistindo de cavar com um monte de amante na frente. Era só isso. Entendi, amor, entendi. É o último, gente. Só reclamou, eu reclamou mesmo. Eu tenho esse! Ele é a primeira pessoa que virou carta. E acabou? Mano... E aí? Ele é o Kenai. Ou o Ulisses. Parar de ver as gravações? Sim. Tava gravando. Tava com as gravações em volta, gente. Que isso? Eu tô com medo. Parece um monte de cocô. Ai, que que é isso? Não celebro com frequência. Raramente dou presentes. Mas você, desafiante, é digno. Por favor, não se acanhe. Deleite-se. Hum, eu tô de dieta. Vou passar. Minha nutricionista falou pra eu não comer. Algo errado? Seu prêmio está à espera. Muito bem. Venha comigo. Fique quietinho. É por isso que o símbolo do jogo é um disquetinho. Ai, ele é muito esquisito. Que medo. Tô quietinha. E aí? Quem te deu isso? Seu ingrato! Devolva-me! O que é aquela foto? É a foto dele? Eu quero ver. É ele. Eu transformei ele numa carta. Olha os corpos aqui no canto. Ele joga baralho pelado. Ele era o 28 ursos esse tempo todo. O que que é isso aqui atrás? Eu queria saber. O que que é isso aqui? É um corpo, não é? Porque tem uma mão. Mas eu queria ver. Ó, ficou lá a mesa. Vamos... Eram as pessoas. O que que é? Não tô entendendo. Pra onde eu tenho que ir? Eu não tô entendendo Socorro Eu tô com medo, eu não gosto de coisa escura O que foi aquilo que você pegou? Era um ícone e parecia um New Game Mas eu não consegui ir pra frente aqui Parece aquela porta que tava antes Parecia o buraquinho Parece que eu tô da mesma sala Só que tá escuro Gente Eu não sei Salva um minuto Eu tenho certeza que eu tô na mesma sala Mas não tem nada pra apertar Eu vou deitar junto com os cadáveres que estavam no chão Tipo, tem uma luzinha ali Mas eu não consigo clicar em mais nada Acende a luz? Será que bugou? Porque tem a vela ali, tá vendo? É a frestinha da porta Será que bugou? Eu tenho que fechar e abrir Porque... Não, bugar eu tenho certeza que não bugou Eu vou ligar na Enel Acabou, não dá Ah, pelo amor de Deus, gente Quem mandou eleger o Nunes de novo Sabe? Será que eu tenho que ir pra tela inicial? Alterar o baralho não dá Opções Efeito de cintilação Velocidade do texto É, aqui não é não Ó É verdade Nunca dava pra pegar o novo jogo É verdade Ele sempre ficava cinza E aí, quando eu comecei a jogar Deu continuar E eu até achei muito estranho Porque eu falei Mano, eu nunca joguei esse jogo Por que que deu? Apagando dados inesperados Criando um novo jogo Limpando dados de baralho Renovação Início No novo jogo No início O mundo não conhecia as cartas Até que os patronos Apareceram Ele era um dos patronos Ah, é os bichos que ajudam a gente Ali, o quadradinho Era o arminho Cada um deles Tinha seu próprio método De inscrição Pra criar cartas A Grimora usou a pluma dela Pra escrever os epitáfios Dos mortos Leche Usou a câmera dele Pra capturar feras Foi o que eu falei Então os animais Eram isso mesmo PO3 Usou um scanner De partículas Pra copiar os processadores Dos robôs E o magnífico Usou o pincel dele Pra pintar seus pupilos Os patronos Criaram as cartas E consolidaram O poder deles Até que Uma desafiante Decidiu tomar O lugar De um dos patronos Afinalmente Eu posso jogar Escolha um baralho inicial Pra assinalar A sua ambição Eita Eu quero O do mago Sua ambição É tomar o lugar De magníficos E se tornar O patrono Da magia Ah O patrono Da tecnologia O patrono Das feras Ou o patrono Dos mortos Agora o jogo Começou né Eu pensei Algo aqui Agora Tá bom Eu vou pegar O da magia As cartas Foram adicionadas A sua coleção O que é isso? É Aí que aparece O mago azul Tá em ordem De dificuldade Da esquerda Pra direita Me fodi É Eu me fodi Um pouquinho Então Eita Minha nossa Eu já estava prestes A desistir Mas agora Temos um desafiante Entre nós Hora de voltar Ao trabalho Deve terminar O conserto da ponte Em spoiler Vai levar exatamente O tempo Que você precisa Pra derrotar Um dos patronos Então Volte mais tarde Gente Eu tô muito Interrogações Em minha cabeça Eu gostei Da animação Das cabecinhas Subindo e descendo Eu vou aqui No da cabana Vai Que a gente já Tava aqui antes 273 O número Que a gente Colocou no cofre Você abre o baú E encontra Um pacote De cartas Você recebeu Um pacote De cartas Feral Caribo jovem Veloz Além disso Essa criatura Se transforma Em uma forma Mais poderosa Depois de um turno No tabuleiro Uraiuli Ratos do campo Quando essa criatura Entra em jogo Cria uma cópia De si mesma Na sua mão Artilharia dupla Essa criatura Ataca os espaços À direita e à esquerda Do espaço Que estiver Adiante dela Maga laranja Cartas de Mox No lado do tabuleiro De quem possuir Essa carta Ganhou um de poder As cartas foram adicionadas Na sua coleção Nossa Eu tô chocada Muito É muita outra coisa Você faz tudo isso Pra chegar nisso Tipo Que Acha que é uma coisa E vira outra Total É Ura e Uli É só uma carta comum Agora né Beijo Abelhinha Boa noite Oxi Aquela Sabuja Danada Se perdeu De novo Você acha que vai passar? Acho que não Não Até que eu tenho Uma prova De que minha bebê Tá bem Nossa Ele é muito bizarro Ele é muito assustador O pescador Não Não tem peixe Não passa Provavelmente Entrar na cabana Né Olha ele lá Pare de tremer A única coisa a tremer É a sua própria inaptidão Observe Eu sou o lixo O patrono das férias Também não vejo a hora De você me desafiar Mas antes Sei bem O que você está pensando Não Essa não é minha câmera lendária Não foi com ela Que criei as cartas das férias Essa aqui Não passa de uma réplica Use-a pra tirar fotos Das criaturas da floresta Meus subordinados O garimpeiro O pescador E o caçador Todos eles Exigiram uma foto Antes de enfrentar você Retorne depois Que derrotar todos eles Tem as coisas iguais Mano Eu estou chocada É muita coisa É muita coisa É a cabana que eu estava Assim Cara É tipo Oi O que está acontecendo Sabe Faltou subir Sobe A gaveta reja ao abrir Você encontra um pacote De cartas Bola de esquilo Essa criatura se move Na direção indicada No selo E deixa um esquilo No espaço original Que no final do turno De quem a possuir Uraiuli Outro Uraiuli Urso Navio fantasma Aquático Aquático Além disso Essa criatura se move Na direção indicada No selo E deixa um esqueleto No espaço original No final do turno De quem a possuir E a maga laranja Cartas de mox No lado do tabuleiro De quem a possuir A gente tem dois Uraiuli Ai tinha mais um Ratos do campo Quando essa criatura Entra em jogo Cria uma cópia De si mesma Na sua mão Por a que Aquático E além disso Quando essa criatura Entra em jogo Concede uma bateria A quem a possuir Topeira Quando um espaço vazio Estiver para ser atingido Essa criatura se move Para esse espaço E recebe o golpe Cara Que doideira Que loucura Você pega um pedaço De carne fétida Do cofre Err Um odor característico Emana de onde A carne estava É, agora faz sentido Amor Quem é esse? É a mão que estava Atrás daquela caixa? Você quer negociar? Por acaso você teria peles? Não? Que decepção Mas eu também aceito Cartas metalizadas Ah, eu posso trocar Por um pacote Quando essa criatura Morre Uma cópia de si mesma Na sua mão Ouroboros Ah, eu troco Para comprar um pacote É isso? Entendi Entendi Arminho Esquilo Ah, eu não tenho Eu preciso de oito Entendi Pera aí gente Que eu vou só fazer um xixizinho Eu estou muito apertada Rapidão Voltei gente É o tipo de jogo Que jogar de novo Cai em 90% A experiência Porque você já sabe Mas é legal De jogar mesmo assim Em a parte das cartas Né? Ele está 20 reais Na Steam Até 11 do 11 Nossa, está barato Né? E não dá para recomendar Esse jogo falando Que ele é maluco E muda tudo Porque quebra a experiência Também É, então Tipo, doideira Doideirasíssima É, eu achava Que era só o jogo De carta mesmo Achava, jurava Que era isso Tipo E quando falavam Ai, por que não olha E tal Eu pensava que era só Sei lá Tipo, ia ter alguma coisa Muito surpreendente No jogo de carta em si Sabe? É, a mecânica Do início já é muito legal Tá, eu tenho que tirar a foto, né? Das coisas pra ele Nossa, Arata Eu estou muito chocada Mas ainda tem bastante coisa Pra fazer, então Daqui pra frente Eita Você chegou Esplêndido Meu nome é Grimora Sou a patrona dos mortos Até pouco tempo Estava arruinada Você começou agora Caralho Mas vai que vai Que é muito divertido Tem bastante É porque eu estou pensando Se eu não deixo Pra começar a fazer tudo Da próxima vez que eu for jogar Que já está boa tarde Entendeu? Ai eu acho que tipo Talvez seja melhor Deixar pra fazer isso E fazer tudo Entendeu? Porque é muita coisa Se é muita coisa Eu acho que é melhor Deixar pra começar depois Né? Queria que você chegasse aí Eu nem sei como Que eu consegui chegar Eu consegui de primeira Matar lá o final, né? Foi maior sorte Deixa eu só ler Esse diálogo, né? E aí a gente termina, então Começar Isso, começar o ar Com o pixel art Em outra live, né? Até pouco tempo Eu estava arruinada Entretanto Consegui retomar A minha antiga glória Graças a uns improváveis amigos Se você quiser testar Seus habilidades contra mim Primeiro terá que provar Sua perspicácia Descubra qual é o túmulo É o descanso final Dos meus queridos carniçais É, então Fui, fui de primeira na cabana Onde é que o Phelps Não faz live É pro coitado assistir Tadinho Nossa, eu achei ele Muito engraçadinho Ele tem um chapéuzinho E ele tem uma boquinha Com uma barbinha Mas parece que ele tem Um nariz de cachorro Né? Nossa, mas sério Eu tô em choque Assim, eu tô muito Muito, muito, muito Muito chocada Muito Não esperava mesmo Que ia ser dessa forma Foda Agora eu entendo Como desveram o narigo de chorro Não é? Mas foda, tá? Foda Agora eu quero muito Muito ver como é que vai ser Eu dei muita sorte, né, Tham? Foi muita sorte, só Nossa, eu também Eu também, que é de qualquer coisa Eu tava esperando menos isso Muito foda Agora eu quero ver O que vai acontecendo aqui pra frente Porque Ah, que loucura Muito foda, muito foda Sério Eu tô, assim, apenas chocadíssima Mas foda Inscription, cara Vamos ver o que vem por aí ainda Não dá pra saber E, ó, amanhã...